Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E esse vídeo bem bacana para estar divulgando aí uma competição que vai estar rolando aqui no canal do Titio Para você estar concorrendo a dois Type 64, no caso são duas premiações para o primeiro e o segundo colocado dessa competição Lembrando aí, Type, tanque do Tier 6, leve chinês, premium, excelente tanque, muito, muito bacana Para você estar jogando, para você estar farmando, para você estar conhecendo o jogo Para quem não sabe, o Type foi um dos meus favoritos, é o tanque que eu mais tenho em partida na minha conta E foi com ele que eu aprendi muita coisa Deixa de lenga-lenga, vamos aqui direto para a competição Essa competição vai estar rolando entre o dia 15 até o dia 28 de agosto Competiçãozinha básica de maior assist damage, jogando com o tanque do Tier 5 Lembrando aí que o Tier exclusivo dessa competição vai ser o Tier 5 Visando você ganhar o seu Tier 6, caso você ainda não tenha Como você faz para participar, o Titio vai estar colocando esse vídeo junto com algumas pequenas regras no fórum E basta você postar um screenshot mais o link do teu replay dessa partida Em uma resposta nesse post da competição Eu vou estar divulgando essa competição pelo meu Face, pelas comunidades de World of Tanks Inclusive na comunidade oficial de World of Tanks Brasil Além de outras Para você que já possui o Type 64, eu ainda estou verificando com a Wargaming se você vai ganhar alguma coisa Eu espero que a Wargaming chegue aí a um consenso para estar premiando aos players que já possuem o tanque Mas eu torço de coração para aqueles que não possuem esse tanque ainda Que sejam aí os vencedores Caso não possa receber o tanque ou receber premiação Eu vou estar verificando com o Wargaming E assim que eu tiver um posicionamento, eu vou estar colocando nesse post junto ao fórum Então fica ligado também aí na hora de postar o teu resultado E no mais é isso aí, eu espero que essa seja a primeira de muitas Desejo boa sorte a todo mundo E que vença é claro o melhor Lembrando aí, critério de desempate Caso ocorra Se a assistência de dois players for igual Foram o primeiro, o segundo colocado Ou o segundo e o terceiro O que vai estar sendo contabilizado vai ser o maior número de damage Caso dê uma zebra maior aí ainda E tenha o número de assistência E o número de damage igual A gente vai estar contabilizando o maior número de spot inicial E no mais é isso aí meus queridos Só lembrando a vocês aí Não esqueça Partidas do dia 15 até o dia 28 E você tem que postar até as 11h59 da noite do dia 28 Não esqueça disso daí pessoal Posteriormente já com o resultado dos vencedores Titio vai estar fazendo um vídeo das duas partidas As duas melhores partidas Para estar compartilhando no canal com vocês No mais é isso aí meus queridos Mais uma vez desejo boa sorte a todo mundo Titio Black fica por aqui Um abraço para vocês e até mais Um abraço para vocês